DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Libere seu corpo, deixa acontecer, é extravasa, festa é zoeira, nessa brincadeira eu vou virar boate até o amanhecer. Deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Libera geral, é festa, é alegria, libere seu corpo, deixa acontecer, é extravasa, é festa, é zoeira, Nessa brincadeira eu vou virar boate até o amanhecer. Deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Libera geral, é festa, é alegria, libera geral, é festa, é zoeira. Libera geral, é festa, é alegria, libera geral, nessa brincadeira, eu vou. Deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Deixa o som rolar, deixa o som rolar, o que eu quero é dançar, e a galera vem se envolver também, jogue as mãos pro ar, libera geral, veja só, que legal. Que legal. Já me decidi, não volto atrás, você vacilou, não te quero mais, já estou em outro, agora Deus vai e vai. Já cansei de sofrer, já cansei de chorar, passei os dias inteiros vendo a vida passar, agora eu quero é fugir, agora eu quero é sonhar, Os primeiros dias que virão a brilhar, hoje eu vou sair pra qualquer lugar, vou viver o que eu acho que vai virar, vou me divertir, vou aproveitar, vou descer alguém na balada. Já me decidi, não volto atrás, você vacilou, não te quero mais, já estou em outro, agora Deus vai e vai. Vou esquecer os dias que me fizeram chorar, vou viver os dias que virão a brilhar. Vou esquecer os dias que me fizeram chorar, vou viver os dias que virão a brilhar. Vou curtir, vou viver as coisas que a vida tem ao me oferecer, eu não vou, não vou mais lembrar, das coisas que um dia me fizeram chorar. Vou curtir, vou curtir, vou viver as coisas que a vida tem ao me oferecer, eu não vou, não vou mais lembrar, das coisas que um dia me fizeram chorar. Já cansei de sofrer, já cansei de chorar, já cansei de chorar, passei os dias inteiro, vi minha vida passar, agora eu quero é fugir, agora eu quero é sonhar, vou viver os dias que virão a brilhar. Hoje eu vou sair pra qualquer lugar, vou viver o que eu acho que vai virar, vou me divertir, vou aproveitar, vou descer alguém na balada. Hoje eu vou sair pra qualquer lugar, vou viver o que eu acho que vai virar, vou viver o que eu acho que vai virar. Vou esquecer os dias que me fizeram chorar, vou viver os dias que virão a brilhar. Vou esquecer os dias que me fizeram chorar, vou viver os dias que virão a brilhar. Sou mais, sou mais, sou mais eu virtual, a tecnologia. Que chegou para tocar. Eu sou mais, sou mais, sou mais, sou mais eu virtual, a tecnologia. Que chegou para tocar. Eu sou mais, sou mais eu virtual, a tecnologia. Que chegou para tocar. O show vai começar. Eu sou mais, sou mais, sou mais eu virtual, a tecnologia. Eu sou mais, 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 sou Não sabe detonar, se você entrar na festa você vai gostar A festa lotada, muita gata boa As mina tão querendo, beijando a boca Eu sou, mas eu detonando com razão E a galera chega junto de montão A festa maneira, isso é legal Minas e playboy, vindo sangue virtual A festa maneira, isso é legal Minas e playboy, vindo sangue virtual Eu sou mais, sou mais eu virtual A tecnologia Que chegou para tocar Eu sou mais, sou mais eu virtual A tecnologia Que chegou para tocar Isso é forroção virtual Volume 4 Vem dançar com a gente Se forra, me dobrando no acordeão Que dança, gostei esse som que agora vai rolar O rosa virtual é a sensação Mas de sedução que está tua Com teu corpo junto ao meu E agora, libere o seu corpo Deixe leve, leve e solto O show já começou E só falta você E viver essa emoção Baixo na palma da mão Com a galera que meu forró vai te rouber Vem que a noite é nossa Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo e vindo o clima E se forra, me dobrando no acordeão Que não veio o Mas e vexe esse som que agora vai rolar Com razão virtual é a sensação Imagina e sedução que está a lua Com teu corpo junto ao meu e agora Libre o seu corpo, desligue na visão O show já começou e só volta a você Viver nessa emoção, bate na palma da mão Com a galera que meu porro vai te mover Vem que a noite é nossa e não fique aí Solte o seu corpo entre no clima, grita, pula, dança A tristeza vai subir, essa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fique aí Solte o seu corpo entre no clima, grita, pula, dança A tristeza vai subir, o som da tecnologia Vem que a noite é nossa e não fique aí Solte o seu corpo entre no clima, grita, pula, dança A tristeza vai subir, essa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fique aí Solte o seu corpo entre no clima, grita, pula, dança A tristeza vai subir, o som da tecnologia Eu só quero estar com você sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Nunca te perder Eu só quero estar com você sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Eu amo você Porrozão virtual Volumen 4 Chorebó E aí? Gosto de você demais Eu te quero só pra mim Seu amor é que me faz Me sentir feliz assim De mim Gosto de você demais Eu te quero só pra mim Seu amor é que me faz Me sentir feliz assim E olhando em seus olhos Me faz viajar Um sonho sem fim Saiba que me faz Saiba que você carrega pra sempre um pedaço de mim De mim De mim De mim Eu só quero Estar com você sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Nunca te perder Nunca te perder Eu só quero Estar com você sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Eu amo você Eu amo você Porrozão virtual Corrível Corrível Lampada no coração E aí? Gosto de você Gosto de você Gosto de você demais Eu te quero só pra mim Seu amor é que me faz Me sentir feliz assim Gosto de você demais Gosto de você demais E eu te quero só pra mim Gosto de você demais Meu sonho sem fim Saiba que você Carrega pra sempre um pedaço de mim De mim, de mim E aí? Eu só quero Estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel Sempre beijar Nunca te perder Eu só quero Estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel Sempre beijar Eu amo você E essa é a nossa missão Com razão virtual Volume 4 Cibola e tão pronto no acordeão Na bola me esqueça Eu já te avisei Fiquei sabendo que você comentou O que me pegou Abusou e desprezou Ah, na verdade Isso não aconteceu Nessa história Quem despreza Sou eu Só mentiu Na, na, na Só mentiu Você sabe que não rola Não complica Que agora sai de ser namor Você e seu pequeno Não fazem tipo Que pena Seu pra mim não rolou Uou, 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 uou A bola me esqueça, eu já te avisei Fiquei sabendo que você comentou Que me pegou Abusou e desprezou Na verdade isso não aconteceu Nessa história quem despreza sou eu, somente eu Na, 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 somente eu Você sabe que não rola, não complica Cai fora, sai de ser namor Você é isca pequena, não faz noite Porque pena, seu prato não rolou Tô no chato e se mantou Tô no chato e se mantou Vai, vai, vai embora Se manca, sai afora Vai, vai, vai embora Vai, vai, vai bola Vai, vai, vai embora Se manca, sai afora Vai, vai, vai embora Vai, vai, vai embora Você sabe que não rola, não complica Cai fora, sai de ser namor Você é isca pequena, não faz noite Porque pena, seu prato não rolou Oh, 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 oh Toma o chato e se mantou Toma o chato e se mantou Vai, vai, vai embora Se o manga sai afora, vai, vai, vai embora Vai, vai, gabola Vai, vai, vai embora Se o manga sai afora, vai, vai, vai embora Vai, vai, gabola Vai, vai, vai embora Se o manga sai afora, vai, vai, vai embora Vai, vai, gabola Se o manga sai afora, vai, vai, gabola Se o manga sai afora, vai, 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 gabola A CIDADE NO BRASIL 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 Vem de pressa por favor Você cura desse amor Você vem a receitar A fórmula secreta Pra colocar no ritmo Meu coração Não existe um remédio O amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Não consigo sentir Não consigo sentir minhas palpitações O que traga logo para médico Preciso gentilmente de um eletrochoque E do seu calor Assumir teu carinho Sentir o seu toque Pra sobreviver Respiração boca a boca Pra que essa marca Seja nessa cama Estou muito ferido A gente que eu preciso É de um beijo Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem aqui rápido Calma a chamada de emergência, baby Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem de pressa por favor Você cura desse amor Vem com esse chamado E te quero Volta Vem que estou sofrendo É muito dura Esta prova Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Você tem a receita A fórmula secreta Pra colocar no ritmo No meu coração Não existe um remédio O amor é um mistério Pra medicina É um caso Sem solução Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem aqui rápido É uma chamada de emergência, baby Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem de pressa por favor Você cura desse amor Você cura desse amor Se passa esse chamado Porque te quero Volta Vem aqui estou sofrendo É muito dura Esta prova Esta prova Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Que rápido Que rápido Uma chamada de emergência, baby Que rápido Que rápido Sucesso Sucesso Pra tocar no seu coração Eu choro Desde o dia Que você se foi Não consigo entender Porque tudo acabou E de repente Você foi embora Nesse que me disse Adeus Desapareceu Até hoje Eu não consigo entender O que aconteceu Mas se perdeu Tô me sentindo Tão sozinha Sem você A vida Não tem mais sentido Quando um pedaço de mim O tempo não apagou Nossos momentos O nosso amor Bota pra mim Por favor Vem ocupar nesse vazio Que você deixou Você deixou Você deixou Meu coração partido Você deixou Você deixou Você deixou Meu corpo de castigo Por mais que eu tente Eu não consigo Me entregar Algo me diz Que um dia Ainda vai voltar Tô me sentindo Tão sozinha Sem você A vida Não tem mais sentido Quando um pedaço de mim O tempo não apagou Nossos momentos O nosso amor Conta pra mim Por favor Vem ocupar nesse vazio Que você deixou Você deixou Você deixou Meu corpo de castigo Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Meu coração partido Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Meu coração partido Você deixou Você deixou Você deixou Meu corpo de castigo Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Esperando por você Não vá pensando que eu chorei por ti Agora eu sou mais eu Cansei de ser aquela que um dia foi Escrava do seu amor Tudo mudou Não gosta mais de mim Me dá valor E depois de você O quanto que eu fiquei Segui esperando Você aí me ligou Mesmo te amando Não vou ficar aqui Esperando por você Não vá pensando que eu chorei por ti Agora eu sou mais eu Cansei de ser aquela que um dia foi Escrava do seu amor Tudo mudou Iê, 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 iê Depois de você Ah, 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 se bem é você que chora por mim Ah, 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 se bem é você que sofre por mim Ah, 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 se bem é você que chora por mim Ah, 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 se bem é você que sofre por mim O quanto que eu fiquei te esperando Você aí me ligou Mesmo te amando não vou ficar aqui Esperando por você Não vá pensando que eu chorei por ti Agora eu sou, mas eu Cansei de ser aquela que um dia foi Estrava do seu amor, tudo mudou Vou gostar mais de mim, me dá valor E depois de você Ah, 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 ah Volume 4, ao vivo Simbora preto na guitarra Mais uma Essa é nossa Você ainda vive em mim É uma paixão que não chega ao fim Volta pra mim e não me deixa aqui Sei que ainda lembra de mim Só você me faz sorrir Só você que me faz sonhar Traz a minha paz, vamos recompensar Eu te espero que passou, passou Se mais uma vez, nossa boa balança Fiquemos juntos, não deixemos quebrar Venha o que vier Temos que acreditar Se mais uma vez, nossa boa balança Fiquemos juntos, não deixemos quebrar Venha o que vier Temos que acreditar No nosso amor 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 Você ainda vive em mim É uma paixão que não chega ao fim Volta pra mim e não me deixa aqui Sei que ainda lembra de mim Só você que ainda lembra de mim Só você me faz sorrir Só você que me faz sorrir Só você que me faz sonhar Traz a minha paz, vamos recompensar Eu te espero que ainda lembra de mim Eu te espero que passou, passou Se mais uma vez, nossa boa balança Fiquemos juntos, nossa boa balança Se mais uma vez, 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 nossa boa balança Fiquemos juntos, não deixemos quebrar Venha o que vier Temos que acreditar No nosso amor 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 Porração igual ao rio Porração virtual Vai na pesadinha, papai Vamos assim, ó Amplação dos carros, é menino Se essa mulher me deixar Eu vou viver na bagaceira Se a mulher me deixar Eu vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar Fazer zoeira De segunda a segunda Me vento na bebedeira Se a mulher me deixar Eu vou viver na bagaceira Se a mulher me deixar Eu vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar Fazer zoeira De segunda a segunda Me vento na bebedeira Porque sou louco Apaixonado por ela Se não me quiser Não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo Acabo minha vida Não devo satisfação A nenhum filho de rapariga Bebo como acabo minha vida Não devo satisfação A nenhum filho de rapariga E essa mulher me deixa Vou viver na bagaceira Essa mulher me deixa Vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda Vivendo na bebedeira E a pancada é essa Comoção virtual Se essa mulher me deixar Vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda Vivendo na bebedeira Se a mulher me deixar Vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda Vivendo na bebedeira Porque sou louco, apaixonado por ela Se não me quiser Não sei o que vai ser de mim Bebo como acabo minha vida Não devo satisfação A nenhum filho de rapariga Eu disse que bebo como acabo minha vida Não devo satisfação A nenhum filho de rapariga E essa mulher me deixa Vou viver na bagaceira Se a mulher me deixa Vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda Vivendo na bebedeira Se a mulher me deixar Vou viver na bagaceira Se a mulher me deixar Vou viver na bagaceira Vou dançar porrom Vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda Vivendo na bebedeira Sucesso por cima de irmã telado Formação virtual, volume 4 Ouvido Vamos balançar o seu milho que é sucesso E a formação virtual, onde nasce o braço? No volume 4 Amanheceu, cansei de te esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Ilusão, eu acordei, não dormi mais E peguei ao lado da minha cama Só pensando em você Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Chico Pouze no teclado Botando pressão Amanheceu, cansei de te esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Ilusão, eu acordei, não dormi mais E eu peguei ao lado da minha cama E eu peguei ao lado da minha cama Amanheceu, cansei de te esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Que ilusão, eu acordei, não dormi mais E eu peguei ao lado da minha cama Só pensando em você Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Eita, porrazão E a porrazão virtual Ouve o passo pra você E essa é a nossa Neto na guitarra Forração virtual Pra você curtir dançar Com você eu canto Com você eu danço Contigo fico bem Só você me faz bem Vem dançar Comigo, amor Dance comigo agora Deixa esse som te levar Seu corpo é envolvente Seu corpo é envolvente Não para de me provocar Eu danço Você também Eu gosto Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Você também Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Com você eu fumo, com você eu danço Contigo eu fico bem, só você me faz bem Vem dançar comigo, amor Desce comigo agora, deixa esse som te levar Seu corpo é envolvente, não para de me provocar Eu danço, você também, eu gosto de me embolar Eu danço, você também, tu gosta de me provocar Quando ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço, rebolo Requebre e desço até o chão Eu danço, rebolo Requebre e desço até o chão Quando ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço pra te provocar Mas, ó Que danço Feita com todo e caninho pra você Eu danço pra te provocar Legenda por Sônia Ruberti